Bom, para esse vídeo eu separei um app muito legal para você que gosta de fazer fotos com o seu smartphone e quer fazer fotos diferentes. Com esse app você consegue fazer fotos em preto e branco nativamente, sem que você precise depois aplicar um filtro ou algo assim. E as imagens ficam realmente incríveis. O app é esse aqui, HypoCAN. Eu vou deixar o link para o download na descrição, é um app grátis. Então quando você abre aqui o aplicativo, ele já inicia tudo em preto e branco. Olha que bacana. Então já fica tudo em preto e branco para você já começar a utilizar. Tá bom? Então o que você tem aqui? Você tem esse menuzinho aqui para mexer na questão aqui do contraste, que é uma coisa muito importante nesse tipo de foto. Vou deixar mais aqui no centro. Aqui em cima você tem a questão da luminosidade dessa foto. Então você tem aqui o mais, o menos. Vou deixar no meio também. A terceira opção é para você ativar ou desativar o flash. Aqui você tem as grades para você se guiar. Bem interessante. O quinto ícone você acessa a câmera frontal. E aqui você pode aplicar uma espécie de filtro. Ele muda um pouquinho o tom desse preto e branco. Então tem aqui várias cores. Azul, verde e assim vai. Vou deixar no original. E basicamente é isso. Embaixo você tem mais algumas opções. Eu vou afastar um pouquinho aqui para fazer uma foto. Vou tirar uma foto. Tirei. Vamos ver como é que fica. Nem sei onde que abre aqui. Deixa eu achar aqui a opção. Tá. Então está aqui a minha foto. Eu cliquei no menuzinho aqui do lado direito do ícone de tirar foto. E está aqui a minha imagem. E aí eu tenho algumas opções. Eu posso tratar essa imagem. Posso colocar mais alguns efeitos. Tá. Olha que legal. São filtros para você aplicar. Que realmente deixa a imagem ainda mais interessante. Tem mais aqui. Você pode baixar alguns filtros. E embaixo você tem mais algumas opções de configuração da imagem. Para mexer também na saturação. Para mexer na cor. Para colocar alguns efeitos. Fazer um corte. Ou algo assim. É realmente um app muito útil para você que quer fazer fotos em preto e branco. Às vezes você tira a foto colorida. E aplica um filtro em preto e branco. Não fica muito bacana. Nesse formato aqui. Fica muito melhor. Na minha opinião. Então eu acho que vale a pena usar esse app por causa disso. A foto fica muito boa. Ok. Então é isso. O bacana é que o app é grátis. E o link para download está na descrição. Fico por aqui. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. E o próximo vídeo. Obrigado.